E aí, Baru! Você lavou essa pera? Você precisa lavar essa pera, Baru! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! E deixe, e deixe, e deixe o seu legal! E aí, se inscreveu? E aí, Baru! Oi! O que você tá fazendo? Eu vou comer! Você precisa lavar as mãos primeiro, antes de comer, Baru! Lavar as mãos? É, porque a sua mão deve ter um tanto de bactérias! Pode fazer mal pra você, hein! Não, peraí, eu não vou lavar as mãos, só por cima, gente! Sabe! Quer tirar uma foto das minhas mãos, não? Lavadas? Agora eu vou une une desce lá mesmo em você mesmo! E aí, Baru! E aí, você lavou essa cenoura? Não, lavar a cenoura? Não, não lavei não! Por que tem que lavar? É, porque ela deve estar cheia de bactérias, né? Pode fazer mal pra você! Bactérias? Uhum! Tem que lavar! Tem que lavar, Hera? Uhum! Pois sumiu, tia, eu vou lavar a cenoura! Vai! E aí, eu vou lavar a cenoura! E aí, eu vou lavar a cenoura! Ah, eu vou lavar a cenoura! Ah, eu vou lavar a cenoura! Fique bem, Baru! Uhum! Mas agora eu vou começar com o quê? Hum, não sei! Ei, ei, Baru! Hein? Você lavou essa pera? Não! Você precisa lavar essa pera, Baru! Por quê? Ah, porque ela está cheia de bactérias! E pode fazer mal pra você, hein? Pode fazer mal pra mim? Uhum! Tem que lavar! Tem que lavar, Hera? Tá bom! Tem que lavar, Mênia! Vai, Baru, logo! Tá, Mênia! Olha como está linda! Muito bem! Agora eu vou pensar com o quê, Pepita? Essa está bem feiozinha, não é o que eu me... Baru! Ah! Olha, Carlos! Você lavou essa maçã? Não, não lavei! Ai, precisa lavar essa maçã! Por quê? Porque ela deve estar cheia de micróbios! Cheia de micróbios? Pode fazer mal na sua barriguinha! Tá de quarentena! Ninguém está no meio da rua, não, minha filha! Hum, vai lavar logo essa maçã! Eu tenho que lavar! Aham! Uhum! Tá bom! Vou ter que lavar tudo agora! Ah, mas é claro! Pronto, Pepita! Eu dei agora pra dar um banho na maçã! Eu pego lá! Mas eu não quero mais comer maçã, não! Eu vou comer, sabe o quê? Aqui, um tomate! Ei, Baru! O que você vai fazer? Vou comer! Ai, Baru, você lavou esse tomate? Não! Não lavei! Agora você precisa lavar esse tomate! Nossa! Eu tô na fé! Ai, Baru! Ai, Baru! Ai, Baru! Ai, Baru! Ai, Baru!